Aqui da capital, agora a gente vai ao vivo até Brasília, porque o Ministério da Saúde atualizou agora à tarde as informações sobre o coronavírus. Quem tem as informações ao vivo pra gente direto de Brasília é o repórter Cristiano Vasconcelos. Cristiano, uma boa noite pra você. Além de Santa Catarina, temos novos casos da doença pelo Brasil. Boa noite pra você. Boa noite, Yudiane. Boa noite a todos. Temos sim de 77 do dia de ontem, passamos pra 98 casos confirmados nesta sexta-feira. O número de casos suspeitos ainda está ali na casa dos 1.500. Mas a grande novidade do dia é que o Ministério da Saúde detectou casos de transmissão comunitária. A transmissão comunitária é quando não se consegue mais saber qual foi a trajetória de infecção do vírus. Foram dois casos no Rio de Janeiro e dois em São Paulo. O Ministério da Saúde também começou a recomendar que a partir de hoje, quem chegar de fora do Brasil ao país, fique em isolamento domiciliar durante pelo menos sete dias, mesmo sem os sintomas do coronavírus. Yudiane. Obrigado, Cristiano Alviu, pelas informações direto de Brasília. Paulo Alceu, já acompanhando essa notícia. Uma boa noite, Paulo. É, acompanhando e preocupado que eu sou do grupo de risco, né? É, é verdade. Olha só, ainda sobre esse assunto, amanhã o governo do Estado deve anunciar uma série de ações, inclusive, né, pra combater o coronavírus. Antes de tudo, uma boa noite pra você, uma boa noite a vocês que estão nos acompanhando. E é exatamente isso que o Yudiane falou. O governo já começa a criar outros meios pra enfrentar o coronavírus. Definitivamente, o coronavírus está mobilizando a todos. A FECAM, antes de falar do governo do Estado, a FECAM, que representa os municípios catarinenses, vai atuar de forma integrada com o governo do Estado e o Ministério da Saúde. Essa é uma medida acertada, evitando ações desencontradas, que acabam produzindo dúvidas e levando desinformação à população. O presidente da FECAM, o prefeito Saulo Esperotto, ele destacou que as orientações devem ser implementadas pelos municípios baseadas na rede integrada de saúde. Até porque a tendência natural é de aumentar a demanda com um maior número de contaminados. Isso vai acontecer. O governador marcou pra amanhã, pra amanhã de manhã, um encontro com a imprensa para detalhar as ações visando enfrentar o coronavírus no Estado. O Grupo Estadual de Ações Coordenadas vai atuar no controle da doença. Essa semana, o governo instalou o Centro de Operações de Emergência, Emergência em Saúde, acompanhando a evolução dos casos suspeitos. O governo estuda a criação de uma rede estadual para atender os pacientes. Há uma preocupação muito grande com leitos. Tem que, sim, intensificar as medidas também de prevenção. Eu só vou dar um exemplo aqui. O novo aeroporto de Florianópolis, semana passada não tinha água. Estava sem água. Não há controle de quem chega. Algumas medidas mais duras são, sim, necessárias.